É a alma do povo que vive na periferia No toque de bola, a base, a escola, suminga, suor e magia O clima é de festa, a muvuca incendeia a cidade O amor a camisa que agita e avisa, vai ter futebol de verdade É bola correndo, sangue perdendo, torcida que não foge a luta O couro fomento, ganhando ou perdendo, aumenta o sabor da disputa Ah, eu estou baseando, craque é o veterano Hoje uma grande final para você acompanhar aqui A grande final da Copa do Boi Você acompanha tudo aqui na TV Vazia Os melhores momentos do jogo entre PSA e o time do Barracão Que você acompanha aqui na TV Vazia, a grande final De qualquer maneira, fez o cruzamento, falou que o Viajano passou por todo mundo Sobrou, rapinha, babes de topa, batera Gol! Maçou! Rafael, camisa número 10 Vai descendo ali o Barracão, oportunidade boa O setor, com a batida, vai tentar a gente bater Gol! Gol! É do Barracão! E que final é essa? Um a um Camisa número 7 Teve tempo para pensar Mandou para o corpo da rede Ali, sobrou pela ponta, sobrou o time Do Barracão E o juiz na capa, tem batida de cartão ou não? É falta perigosa, vai tentar a gente direta A bola sobrou A bola bateu no goleiro Bata o goleiro! Gol! Laçou! É do PSA! É no finalzinho Deste primeiro gol Faz o segundo gol Sai da frente A bola foi desviada Matou o goleiro Ele descendo ali, banhozinho Vai fazer o toque ali Soltou o PSA Olha o terceiro gol pintando Bateu É gol! 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 Gol PSA! O terceiro gol pintando Em 2017 Fez o toque por ali A vida ao árbitro Psa Campeão da Copa do Boi 2017 Com o apoio da torcida Com o jogo maravilhoso Passacrou o time do Barracão Com 3 a 1 Um belo jogo do time do PSA Campeão da Copa do Boi 2017 Molten Fez o toque praати Gol! Gol! o show é de graça e você também pode